Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero te mostrar um apartamento de três dormitórios com um terraço de frente, mais um terraço lateral, um apartamento, um edifício de altíssimo padrão com academia, salão de festa, sala de jogos, piscina, um playground, solário aqui na frente do prédio, a duas quadras do mar, localização nobre na cidade de Capão da Canoa, rua Cepé, duas quadras do mar, gente, vale a pena conferir, dá uma olhada nesse apartamento, eu vou mostrar algumas partes aqui do edifício antes, mas olha o apartamento, vale a pena conferir, um apartamento de 221 metros quadrados, dois boxes, eu vou deixar aí embaixo na descrição os valores, a metragem e o preço de quanto que vale e por quanto está sendo vendido, vale a pena conferir, oportunidade de vir morar na praia, oportunidade de ter o seu apartamento por um preço especial, vale a pena conferir, dá uma olhada aí e vem comigo. Então gente, o hall de entrada e a fachada do prédio já diz tudo, né, são dois elevadores, tem portaria de segurança também 24 horas aqui, funciona a princípio só no verão, por ter poucos moradores no inverno, Gente, só o tamanho do hall de entrada já fica na cara, que é um baita limóvel, aqui a gente acessa a academia e ali no fundo a sala de jogos, dá uma olhada aí. Ali à direita você pode ver que tem um terraço que integra o salão de festa com a piscina, Eu não consegui gravar, pois não localizamos a zeladora no momento. Então gente, vamos conhecer agora o apartamento, vamos lá, tá debarbada, vem comigo. Um baita dom livre, integrado com a cozinha, integrado com a sacada de frente gourmet, um baita dom pegado, material, E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí